e aqui no vídeo aqui no canal sempre a gente faz vídeo atirando com arco com essa essa arma aqui bem primitivo hoje a gente trouxe a prima rica do arco não sei se vocês vão gostar que é uma mini crossbow né isso aqui é o balestra ou besta não sei como é que vocês conhecem essa aqui tem 80 libras é a primeira vez que eu vou me divertir com com essa com essa linha aqui com esse com esse instrumento e o mecanismo é muito simples para você que não conhece a besta ainda então ela tem aqui uma uma travinha você vai puxar ela vai trazer a corda e engatilhar depois de engatilhada tem uma travinha que de segurança que você vai depois colocar certo você vai destravar para tirar lá efetuar o disparo ou coloca a certa bem diferente né de uma uma flecha do arco né olha a diferença de tamanho né então você coloca a setinha aqui embaixo lembrando gente que isso aqui é um uma ferramenta que pode trazer algum risco né então se você criança não é para brincar com isso aqui não então depois disso é destravar colocar essa travinha para frente agora tá pronta para o disparo vamos ver como é que tá apontar agora Olha só tudo. a gente a garrafa ela resvalou fiz um corte aqui de uns 23 centímetros vocês viram que eu tive uma dificuldade para acertar com a balestra vou tentar começar com um arco aqui para ver se a questão está na balestra se está na ferramenta ou no atirador primeiro acertei depois de alguns tiros algumas questões aqui que eu queria mostrar para vocês vocês terem uma visão mais aproximada da realidade então a cordinha já começou a desfiar nós já tiramos o que 10 15 tiros a cordinha já começou a desfiar as setas setas quebram com certa facilidade esse plástico aqui é muito muito seco muito ressecado então quando ela pega uma superfície mais dura acho que a vibração é tanta que que acaba quebrando né então envia inviabiliza o o o o o o o o ferramenta né mas é um brinquedinho bacana tirando esses essas duas esses dois quesitos não sei se há como depois refazer esse esse trançado aqui para melhorar e a setinha infelizmente não há mais o que fazer então você tinha que também não é tão barato assim você acaba perdendo a seta e e tendo que repou tendo que comprar mais então tem essas duas que eu considero essas duas desvantagens pelo menos nesse modelo